Olá pessoal, a cada dia aumenta muito o número de adeptos da bike, principalmente com a construção de ciclovias nas principais cidades brasileiras. A dica que eu quero dar para vocês é sobre a altura do selim. Usando o selim de forma correta, você pode evitar lesões e desperdício de energia. A forma mais simplificada de medir a altura correta é sentando na bike, colocando o calcanhar no pedal e posicionando a alavanca no módulo mais baixo. Acompanhe a hashtag Vida Saudável, aqui tem sempre uma dica nova para você. Legenda Adriana Zanotto